Falam, né, nos bastidores aí dos nossos policiais aí, que houve uma composição entre a nossa gestão hoje, atual gestão, e com a gestão passada. Deixar bem claro que não houve composição. Na verdade, nós do interior nos mobilizamos e achamos por bem montar uma chapa para estar disputando junto à diretoria passada, né, que era o Cabo Wilson. E ficou por muitos anos. O Cabo Wilson ficou por 30 anos, 26 anos como presidente e 4 anos como vice-presidente. Ele iniciou como vice-presidente e depois 26 anos. Ele deu um golpe para ficar tanto tempo assim? Na verdade, meio que um golpe, né, porque você veja bem, você dentro de uma associação, o que manda é o estatuto, e quem manobra o estatuto é quem está com a gestão. Então, sempre ali com agilidade, com a experiência que ele criou, ele sempre mexendo no estatuto, ele conseguiu essa manobra e ficar esse tempo todo. Mas nós conseguimos quebrar. Você não deu golpe, não, né? Não, quebramos o pote. Nós quebramos o pote. Mas não foi com golpe, não, né? Não, não foi com golpe. Foi no voto. No voto. Aliás, não foi nem no voto. Isso que eu quero explicar aqui. Houve uma revolta do interior, o Sérgio Santana colocou muito bem aí. O interior hoje, nós temos 16 regionais e 5 núcleos. O núcleo nada mais é que é uma regional um pouco menor, né? E houve uma revolta do interior com a capital. Porque sempre a administração da Associação de Cabo Soldado era feita da seguinte forma. A executiva interior, a executiva sempre na capital, montado por pessoas da capital. E nós achamos por bem que o interior, como hoje ele é detentor de 75% do sócio da Associação de Cabo Soldado, nós somos a maioria. E não tinha vez, não. Não tinha representatividade, não tinha representatividade junto à executiva. E nós achamos por bem montarmos uma chapa mista, interior e capital. Isso aconteceu. No entanto, a gente brinca, né? Eles chamavam nós de caipira, chamavam nós, vamos dizer que eles tinham na conta, os panguás, que eu não sei nem o que é isso. Tá vindo aí. E nós fomos felizes. Nós pegamos aí, eu vim de São José dos Campos, Santana de Santos, nós temos pessoal da região de Botucatu, da região de São José do Rio Preto e algumas pessoas de São Paulo, é óbvio. E montamos uma chapa. O mais engraçado, que nós gostaríamos e insistimos para que o Cabo Wilson montasse uma chapa para disputar com a gente. E ele não conseguiu montar uma chapa. Depois de 30 anos no mandato, ele não conseguiu montar uma chapa. Houve todo aquele desenvolvimento técnico de divulgação, em jornais de circulação. Não houve inscrição de outras chapas. Então, escrito a nossa chapa... Foi a chapa única. A chapa única. E a do Wilson que não conseguiu se deslanchar. E fomos eleitos, né, por aclamação. Tomamos posse agora no dia 12 do mês passado. Hoje nós estamos com um mês e seis dias de mandato, né, Sérgio Santana? E estamos lá, tentando levantar o gigante que estava adormecido. A Associação de Cabo Soldado é uma excelente entidade. Nós prestamos um bom trabalho, tanto na área jurídica quanto na área social. Isso estava adormecido. Já estamos fazendo algumas modificações e isso já está dando resultado positivo, graças a Deus e graças à equipe que eu tenho dando o apoio para nós.